Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Taslin. Olha, de moral. Exatamente, que é isso, rapaz. Agora você só precisa se mover tão rápido quanto ele, Alanius. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós vamos comentar do filme de Mortal Kombat mais uma vez, mais precisamente do nosso querido ator Joe Taslin, que fez uma declaração aí recentemente pra Variety sobre o filme do Mortal Kombat, que nos deixou bastante animados com as possibilidades de sequências pra esse filme delicioso aí, entendeu? Se você está curioso em poder saber o que esse cara falou, quantos filmes podem estar por vir aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a discutir sobre esse negócio aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre essa declaração do Joe Taslin. A gente está aqui com uma notícia do Collider, mas a entrevista que ele fez foi lá pro site Variety. Então assim, eles pegaram como fonte o site lá e trouxeram pro Collider aqui. Em entrevista pro site Variedades aqui, o nosso querido ator Joe Taslin revelou que ele já assinou o contrato para mais quatro filmes aí, sequências desse primeiro filme de Mortal Kombat, né? Pra poder viver o icônico vilão sub-zero. Se a Warner Bros. decidir ir pra frente com a franquia, obviamente, né? Tudo vai depender agora do seu lançamento dos principais mercados aí. Com essas notícias poucos dias antes do lançamento agendado pra esta semana, parece que a Warner está muito esperançosa que o filme de Mortal Kombat vai finalmente quebrar a maldição de adaptações de videogame pobres e lançar uma nova série para seu estúdio. No caso que eles estão falando assim, uma franquia mesmo do Mortal Kombat nos cinemas, com vários filmes e tudo mais. E aí, aqui um pouco mais abaixo, Alanios, o Taslin é interessante porque ele fala um pouco sobre a experiência que ele teve com o Mortal Kombat, né? Ele falou que ele nasceu na Sumatra do Sul e eles eram bem pobres e não tinham condições de comprar um videogame porque era muito caro na época. Aí ele ia na casa do amigo dele todos os dias pra poder jogar, daí ele conta a experiência que ele chegava lá na casa do amigo dele e tinha mais ou menos umas outras 10 crianças lá esperando pra poder jogar a parada, entendeu? E quem ganhava, continuava jogando. Quem viveu na década de 90, igual eu e o Alanios aqui, sabe muito bem como é que isso aqui funciona, entendeu? Aí ele conta que levava pra ele mais ou menos uns 40 minutos pra ele conseguir jogar o negócio. É aquela famosa regra, né? É praticamente uma lei natural. Quem perde, passa o controle. Desde o início da humanidade foi assim e continuará sendo pra sim. Pois é, cara. E aqui no finalzinho dessa matéria do Collider aqui, dessa entrevista que ele deu lá pro Variedades, eles falam que é uma coisa muito comum. Os atores, eles assinarem um contrato já de longo prazo com a empresa pra poder já fazer outros filmes de uma determinada franquia, no caso dele aqui, o Mortal Kombat, entendeu? Aí eles citam até de exemplo aqui a Marvel e tal, que fechou contratos longos aí com alguns dos atores e tal pra poder fazer vários filmes. E com o Joe Tasley não foi diferente. Mesmo que não vá pra frente, eles fazem um contrato prévio ali pra meio que prender o cara, o termo que eles usam aqui, pra futuramente aí eles criarem essas sequências se o filme de fato for bem. E aí, Alanios, uma coisa interessante que eles citam aqui nesse negócio é que eles mencionam ele viver o Sub-Zero. E a gente sabe que o destino do Bihan, ele já tá meio que traçado, com base na lore aí dos jogos e tudo. E a gente sabe que isso vai acontecer nos filmes também, porque não tem sentido, senão eles matam um personagem que é um noob cyborg. Daí, eu e o Alan, a gente começou a extrapolar as ideias aqui, porque eles querem o Joe Tasley, além desse primeiro filme, em mais quatro do Mortal Kombat. E aí, meu querido Alanios, levante para nós as possibilidades aqui que nós conversamos para o Joe Tasley retornar aí no universo de Mortal Kombat nos cinemas, cara. Vamos lá. A gente tava fazendo um brainstorm aqui e a gente chegou a quatro conclusões possíveis. Uma delas dependendo de qual é o final da luta do Sub-Zero com o Scorpion. E eu vou começar por ela. E rapidinho, Alanios, a gente sabe que muitos aí já assistiram e sabem esse desfecho, tá? Não precisa comentar aqui embaixo, não. Porque a gente também já imagina qual seja esse desfecho. Então, assim, em cima da lore do jogo, a gente sabe que o Scorpion mata o Sub-Zero. Mas, supondo que, no final da história, o Sub-Zero acabe a luta, não morto, mas incapacitado. Então, o Scorpion vai lá e derrota o Sub-Zero de uma forma que ele aparente estar morto, mas, na verdade, ele ficou incapacitado de continuar lutando. E, a partir daí, seria possível recuperar o Bi-Han lá no Beach of Souls, sei lá onde é que o Chantino pode colocar ele. E aí, a gente aproveita o Sub-Zero num próximo filme. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, a gente vai ter uma história de origem contando toda a história do Sub-Zero, como se fosse ali o Mythologist, de onde ele vai, é treinado pelos Lin Kuei, vai nas missões e tal, não sei o que. O Mythologist Sub-Zero, conhecendo melhor o personagem, como é que ele se tornou, o que ele é. A outra possibilidade que a gente pensou foi a questão dele ser o Elyang. Por que não? A gente pensou que dá muito bem pra eles utilizarem o Joe Taslin como Sub-Zero com a Elyang, inventando uma história de origem onde eles são gêmeos. Não precisa nem ser gêmeo. Se vocês procurarem na internet aí o Joe Taslin com bigodinho e cabelo comprido, vocês vão ver que dá pra passar batido ali, não precisa nem falar que é irmão gêmeo, entendeu? A outra possibilidade que a gente mencionou foi dele realmente encarnar o Noob Saibot como um vilão foda que vai aparecer em vários desses filmes, entendeu? Essas são as possibilidades que a gente pensou ali. Agora, por que a gente foi em cima do Noob Saibot? Se você pesquisar o elenco do Mortal Kombat no Google, pelo Joe Taslin estar interpretando o Bi-Han, no personagem dele está Sub-Zero barra Noob Saibot. Porque o Bi-Han, dentro do jogo, ele é esses dois personagens. Então, o que a gente entende é que essa classificação é porque ele está interpretando o Bi-Han, não que ele está interpretando necessariamente o Sub-Zero e o Noob Saibot. E aí, isso abre margem pra essa outra possibilidade, que é ele aparecer como Noob Saibot, porque até agora a gente não teve dica nenhuma de que ele possa aparecer como Noob Saibot nesse filme. Então, a gente está jogando com a ideia de que nesse filme ele vai ser só o Sub-Zero e o Noob Saibot fica pra frente ali. É possível de acontecer os dois casos, eles aproveitarem um ator pra poder viver o Noob Saibot, ao mesmo tempo que eles podem trazê-lo também como Quile Yang. E eu sei que muita gente deve estar tacando pedra aí agora, pelo amor de Deus, não pode, eles não são gêmeos, que não sei o que e tal, tal. Mas se eles querem aproveitar um ator tão bom como o Joe Taslin, assim, pra poder viver o Sub-Zero, e eles mencionam ele ali fazendo o personagem nos outros filmes, e ressalto mais uma vez, tá? Eles citaram aquilo ali por ele viver o Sub-Zero nesse primeiro filme. Não quer dizer que ele vai ser o Sub-Zero nos outros quatro filmes aí, não. Mesmo sendo as sequências. Esse ponto que a gente falou dele ser o Quile Yang, entende? Como eles estão adaptando muitas coisas da lore, dos jogos e tudo mais ali, como alguns personagens aparecem e tudo, eu, pelo menos, tá? Isso sou eu. Vocês aí podem discordar, não tem problema. Aceitaria numa boa. Se o Bi-Han e o Quile Yang fossem irmãos gêmeos, pra poder aproveitar o Joe Taslin, pra poder viver o outro Sub-Zero também. E seria muito foda. Vamos combinar, cara. Ele como o Quile Yang, só que agora do lado dos bonzinhos, entendeu? Porque o Quile Yang, a gente sabe que ele tem um coração bondoso. Imaginem só, ainda mais aí, cara, indo mais pra frente com esse pensamento, Sub-Zero, Joe Taslin e Scorpion, Hiro Yuxanada, juntos, lutando contra alguém, velho. Ia ser um negócio que ia ser muito louco, cara. É bem provável que isso não aconteça, tá? De eles colocarem o Quile Yang como irmão gêmeo e colocarem o Joe Taslin. Eu acho que isso não vai acontecer. A gente só levantou essa possibilidade aqui, porque foi uma das hipóteses que a gente criou na nossa cabeça, que pra gente, pelo menos, passaria. Cara, eu quero muito que aconteça isso. Eu quero muito que aconteça isso. A gente viu o encontro dele ali com a família do Hanzo, e depois eles dois conversando e tal. Então, meu, eu tô muito contente com um pouquinho que eu vi ali, né? E eu imagino que a coisa devia sair daí pra melhor, na participação dele como Sub-Zero. Então, eu quero muito que ele continue em cima dessa, sabe? Que ele continue interpretando o Sub-Zero. Mesmo que seja só o Bi-Han, mesmo, sabe, ressuscitado ali. Se ele vier como o Quile Yang, vai ficar mais louco ainda. Ele é um ator que tem me agradado muito ali, um pouco da participação que eu vi ali do filme. Agora, sinceramente falando, o que dá pra notar também, em cima dessa ideia de quatro contratos aí, é que eles pretendem criar um universo cinemático. Quando você cria um universo cinemático, você pode contar a mesma história, mas com narrativa diferente. O que isso significa? Significa que você não vai falar exatamente o que tá no jogo. Você pode fazer adaptações. Da mesma forma que a Marvel fez N adaptações no universo cinemático ali, né? Então, você também pode fazer várias adaptações dentro do filme. Afinal de contas, o jogo é uma base. Você não tá reproduzindo o jogo no cinema ali. Você tá simplesmente tomando o jogo como base pra tentar reproduzir isso ali. Então, nesse sentido, o que você não pode mexer? Personalidade dos guerreiros. Você não pode mexer em pontos fundamentais, como, por exemplo, o porquê que o Mortal Kombat existe, né? Como é que os caras vão parar no Mortal Kombat. Algumas coisas nesse sentido. E aí, partindo daí, e com algumas informações que a gente já acabou tendo, né? Indo atrás de conteúdo aí sobre o filme e tal, eu nem espero mais ver esse filme como uma reprodução daquilo que eu tô acostumado a ver dentro do jogo, né? Eu acho até que seria uma ingenuidade da minha parte pra assistir o filme achando que eu vou ver o jogo ali. Eu quero saber o que os caras trouxeram do universo do Mortal Kombat ali e como é que eles vão fazer essa introdução pra um universo cinemático. Porque essa ideia é uma coisa que, meu, é muito melhor e muito maior. Pois é, cara. Só não resta esperar aí mesmo agora o lançamento do filme pra gente poder ver como é que ele vai sair nas bilheterias dos principais mercados. Inclusive, ele sai no HBO Max, né? Nesta sexta-feira, dia 23 aí. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder fazer a nossa análise também. E a gente vai trocar uma ideia com vocês aqui. A gente quer muito assistir esse filme e conversar com vocês aqui no canal a respeito. Então, galera, deixa aqui embaixo seus comentários a respeito de tudo que a gente falou aqui do Joe Tazden assinando o contrato aí pra mais quatro filmes do Mortal Kombat. Essas possibilidades que a gente levantou. Se vocês acham doideira ele vir como o Queli Young, eles adaptando a história dos Sub-Zeros aí, eles sendo irmãos gêmeos. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver a de cada um de vocês aí. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada? Gopinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais... Vamos!